Aquecimento do Profit, é assim que faz, coça o queixo, dá uma deitadinha Agora, coça o cabelo E agora vamos pro Insane que agora não tem como dar ruim não, velho Recarregar, usar o cupom Saulo é claro Como eu já usei o cupom Saulo, que dá 100% de bônus no primeiro depósito Com Saulo, primeiro depósito, 100% Eu vou usar agora o cupom Saulo 30 Que é pra dar 30% de bônus em todos os depósitos Só que toda vez você tem que usar o cupom Saulo 30, né? Vou depositar por Pix, duzentão, velho 200 dólares via Pix, mano Pago na hora aqui com o aplicativo do banco, padrão, ó Maravilha, clica no Pix aqui, ó Mano, um minuto você tá com seu dinheiro na conta via Pix, velho Tá pago, ó, Pix realizado com sucesso Pix realizado com sucesso Valor 1146 Entrou o dinheiro, maravilha Ó, acabamos de perder um 5X E agora, mano, a gente vai pegar várias skins de 20 dólares 10 skins de 20 dólares E vamos tentar profitar, velho Lembrando, o link do Insane tá no comentário fixado E vamos na estratégia do 2 Vamos na estratégia do 2, velho Ganhamos Não tem como perder, velho Boa, boa Na bita, na bita, mas ganhamos Tá ok, tá ok Mais uma vezes 2 Já tamo com 317 dólar, vamos É isso, é isso, é isso, clã E o bônus de 30% entrou, entrou Tá vendo, eu depositei 200 e eu tava com 280 Porque eu ganhei um bônus de 40% Que é usando o cupom Saulo 30% mais o Insane.gg no nome Opa, deu bom de novo, ganhamos mais 80 dólares Depositamos 200, já tamo com 357 Mais uma vezes 2 Perdemos uma Tá, mais uma vezes 2 40 virou mais 80, então tamo com 360 de novo Depositamos 200, já praticamente dobramos o nosso dinheiro Vamos aqui ó, não tem mais bônus pra apostar Eu vou apostar essas duas aqui Apostar de 40 em 40 agora o saldo real também Essas skins que tem o bônus eu tenho que apostar ela 14 vezes pra liberar esse bônus dela Se eu não quiser o bônus eu só vendo e compro outra sem o bônus e tá safe Perdemos 40 Eu tô confiante pra caralho que agora vai dar bom Tô tão confiante que eu vou mandar 80 dólares de uma vez Velho, o 2 tá pra sair, viu O 2 tá pra sair Vou mais 80, vou na calma, vou na calma Gol, ufa Falei que o 2 tava pra sair e voltamos pra 320 dólares E olha, tá subindo Tá subindo Peraí mano, eu vou tentar fazer uma doideira aqui 50% de chance de transformar 40 em 67 Deu bom Deu mais um agode, deu mais um agode, deu mais um agode Tamo com 375, acabando de apostar 80 Merda Eu vou dali, velho Ufa 135 virou 270, já estamos com 430 dólares Vamos, velho Vamos Caralho, vai dar 5x, velho Devia ter deixado até 5, imagina E agora, olha, passou de 6, 6.39 Mano, eu tô confiante que agora vai dar um cinquinha E eu não quero nem saber, se der bom Se der bom, parando Uhul, mil dólares de novo papito Mil dólares, mil dólares Começamos com 200 Estamos com 1.068 dólares Ai meu Deus do céu Agora é aquele negócio, né clã Apostar no 1.01 Pra liberar o bônus Ai, que medo Uhul Graças a Deus Não perdi Porque Deus é bom, velho 1.01 na mosca Ok Ai, velho Sabe o que eu tô quase fazendo? Esquecendo esse negócio de bônus, velho E correndo pro abraço com 600 dólares, velho Tô quase fazendo isso Correndo pro abraço com um dinheiro limpinho Saca? Faço isso Esqueço o bônus Largo mão do bônus Vou tentar transformar em bônus pelo menos essa daqui, velho Vou tentar pelo menos transformar isso aqui Consegui tirar isso aqui Ai essa daqui eu vou esquecer o bônus da Ah, velho Mas a gente tem que meter louco, né velho Ah, vamos com tudo pra cima, velho Velho, fiz 200 dólares virar 1.100 já Já fiz 1 Isso é louco Aí, ó 200 dólares a gente já fez virar 1.100 dólares Aqui no Insane Aí, ó O perigo O perigo mora aqui, velho Esqueci de bônus Larguei mão do bônus Estamos com 401 dólares 401 dólares A gente começou com 400 A gente começou com 200 Uma hora isso ia acontecer Isso é um fato Tamo com 800 Tamo com 800 Galera, 800 Começamos com 200 Tamo com 800 Velho, eu acho que eu vou ficar mula Acho que eu vou ficar mula com essa carambite Eu ia jogar ela até 2x Ó, eu ia me fuder Eu ia perder ela Como eu já ia perder ela mesmo Vamos pegar ela e boa Vamos pegar essa carambite Tiger Tooth Ah, o mercado tá Tá com problema nas trocas Neste momento Porque são 4 da manhã Deve tá com algum probleminha no mercado Deixa eu ver aqui se eu consigo Ah, tem uma Doppler aqui, velho A Bowzinha Vamos ver se a Bowie não vem agora Eu acho que o mercado tá com problema É, vai dar, ó Ifidral Market Offline Manos, não tem problema Vou deixar esses 800 dólares quietinho aqui Não vou apostar mais Foi cagada o que a gente fez, velho A gente começou com 200 Transformamos 200 dólares em 800 Cê é louco, cê é louco, cê é louco Lembrando, rapaziada O link do Insani tá aí no comentário fixado E você também pode participar do sorteio dessa Bayonetta M9 Gama Doppler de 3.700 reais Pra participar O link dela também tá no comentário fixado A única coisa que você tem que fazer É usar o cupom Saulo no Insani Não precisa depositar É só usar o cupom Então, meus lindos Eu vendo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, men! Ai, meu Deus! Tchau! Tchau! Tchau!